Como você já deve estar sabendo, temos novamente um piloto brasileiro no grid da Fórmula 1, já que a Sauber anunciou oficialmente Gabriel Bortoleto para a próxima temporada. E o piloto de 20 anos ainda corre na Fórmula 2, sendo o atual líder do campeonato, restando duas corridas para o final, sendo escolhido por Binotto, o chefão da Audi, devido a seu potencial e a tudo que ele tem mostrado até agora nas categorias de base. E claro que o piloto já falou um pouco sobre essa chegada à maior categoria do automobilismo, onde ele disse Este é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo, se não de todos os esportes. Entrar para uma equipe que combina a rica história do automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Além de ser simplesmente um membro, pretendo crescer com esse projeto ambicioso no auge do automobilismo. Sou incrivelmente grato pela oportunidade que me foi dada pela equipe e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como o Nico. Ambos os programas têm um histórico comprovado de nutrir jovens talentos e estou confiante de que, juntos, escreveremos nossa própria história de sucesso. Bom, Bortoleto, nosso piloto brasileiro na Fórmula 1, extremamente confiante no projeto da Audi. Mas e você, acha que ele terá sucesso na Fórmula 1? Me conte a sua opinião aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau